E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu não tô aqui pra falar que um vizinho veio reclamar de mim aqui na casa, e isso já me deixa muito de boa, afinal o vídeo de hoje é sobre vizinho e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que aconteceram comigo nos últimos anos vocês que acompanham meu canal, vocês já viram muita coisa acontecer aqui, tipo, muito problema assim que eu me envolvi por conta dos meus vídeos, e gente, essa daqui é a quarta casa, é a quarta casa que eu moro depois que eu saí da casa dos meus pais pra começar a gravar os meus vídeos de uma forma profissional essa casa aqui, ó, é a quarta casa, no caso a gente tá aqui na sala, tá ligado? ó, tem todo um espacinho aqui, tem um espacinho aqui fora também, mano, é uma casa espaçosa, tá ligado? tipo, comparado com as outras que eu morei, eu acho que essa daqui, mano, se bobear, é até maior de certa forma eu tô aqui na frente, ó, tem esse jardinzinho aqui também, não sei se vocês já tinham visto mas esse vídeo de hoje a gente vai lá pro fundo, porque eu vou pegar a moto e eu vou contar pra vocês toda a minha história com meus vizinhos isso mesmo, rapaziada, eu vou contar pra vocês o que que já rolou entre eu e meus vizinhos e não só os vizinhos que vocês já viram aqui no canal, como outros eu vou falar pra vocês aqui, mano, as coisas que já aconteceram e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos porque, tipo assim, muita gente fala, Mike, seus vizinhos te odeiam e realmente, mano, nas últimas casas que eu morei, eu não tive muita sorte, tá ligado? eu tô rezando pra aqui, mano, a galera aqui do bairro me acolher, a galera gostar de mim, tá ligado? porque, mano, aconteciam umas coisas, tinha vez, que não tinha muito nexo, tá ligado? por exemplo, um dos meus vizinhos já ameaçou chamar a polícia porque a cascata da piscina tava ligada não sei se vocês lembram daquela casa que eu morei que tinha uma piscina gigante ela tinha uma cascata, tá ligado? eu já levei fumo, mano, por causa disso então vocês vão imaginando aí as coisas que já aconteceram que eu nunca falei aqui no canal eu vou falar pra vocês hoje vamos descer ali, ó, pegar a motoca, ó, capacetinho tá na mão descer essa escada aqui, moleque e, ó, vamos pegar aqui, ó, a xijotona mano, eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a história que eu vou contar pra vocês tipo assim, nem tudo na vida a gente consegue gravar, galera mas nem tudo a gente consegue esquecer também e, mano, já aconteceu cada coisa, véi, cada coisa que, tipo, vocês não têm ideia eu já penso em fazer esse vídeo tem bastante tempo, tá ligado? pra compartilhar com vocês só que eu não podia fazer esse vídeo morando na última casa porque senão o meu vizinho e a minha vizinha não iam gostar disso, tá ligado? eles não iam curtir então agora eu posso contar pra vocês o que que já aconteceu vamos ligar aqui esse negócio, né? vamos ligar aqui, ó, xijotona com a nova cordela daquele jeito, hein? é, moleque bom, vamos sair daqui de casa deixa o like no vídeo se inscreve aqui no canal e partiu pra mais um rolezão de xijota tomara que a gente não arrume briga com o vizinho saindo daqui de casa, né? bora lá a xijota tá monstra, hein, rapaziada? cê é louco, mano tá muito bonita, véi tá todo mundo elogiando ela, rapaziada minha mãe falou que ela nunca ficou tão bonita, tá ligado? e realmente, mano parece até que a moto é nova, sabe? mano, o pneu da frente tá murcho, véi eu acho que ele furou, hein, rapaziada? não sei não, hein, mano? ele já tinha dado uma murchada eu enchi em outro dia não sei não, hein, mano? opa bom, vamos sair daqui? que eu vou começar aqui, ó contando pelo primeiro vizinho, tá ligado? aquele vizinho da casa que eu fiz o meu primeiro escorregador não sei se vocês lembram aí aonde o vizinho era bêbado, tá ligado? então mas eu não tinha só aquele vizinho, rapaziada vamos sair aqui que eu vou contar pra vocês bom na primeira casa que eu mudei vocês conheceram o vizinho bêbado, né, mano? o cara fez macumba no portão o cara fez o... mano fez muita função lá na frente, tá ligado? e tipo eu consegui filmar, né? esse vizinho só que eu não tinha só ele, rapaziada eu tinha três vizinhos além dele que não gostava de mim, tá ligado? o primeiro era uma vizinha que morava numa casa do lado do lado mesmo, tá ligado? que vocês já até ouviram ela xingar eu uma vez no meio da gravação, tá ligado? vocês escutaram ela mandando eu calar a boca que ela queria é... dormir, tá ligado? uma coisa assim eu assisti sessão da tarde era duas horas da tarde, tá ligado? e mano essa vizinha ela me odiava, tá ligado? ela me odiava de uma forma grande mas não tinha só ela não tinha só ela não do outro lado tinha um cara, mano ele era colombiano, tá ligado? ele era colombiano e eu lembro que esse cara me odiava também, mano ele me odiava porque ele não gostava do meu bordão ele não gostava de ouvir eu pegar e abrir o vídeo, tá ligado? e esse cara até chamou a polícia pra mim uma vez, tá ligado? e os policiais perguntaram pra ele o que que me incomodava que eu fazia o que que eu fazia que incomodava ele e ele falou que não aguentava ouvir a minha voz, tá ligado? porque era o dia inteiro seus loucos da cabeça seus loucos da cabeça e mano, esse colombiano, velho ele tinha ele odiava, mano ele odiava, tá ligado? porque eu lembro que na primeira semana que eu mudei pra casa um amigo meu tava indo lá e meu amigo deixou cair uma garrafa de vodka, mano no chão, tá ligado? e era lá na rua, tá ligado? e meu amigo não pegou, né? os cacos de vidro da garrafa de vodka mano, ele foi lá no portão reclamar disso, velho ele foi lá no portão reclamar disso mas não parou por aí aquela casa era encrenca, hein, mano? tinha quatro vizinhos que não gostavam de mim, né, mano? o bêbado e mais três, né? já contei pra vocês aqui do bêbado e dos dois então o terceiro que foi o que eu mais cortei giro quando eu me mudei de casa que era um senhor que morava bem de frente, tá ligado? mano, esse cara na hora que eu ligava a minha moto pra pegar e sair, tá ligado? pra esquentar ele já saia no portão e era só gesto obsceno, mano na hora que ele saia no portão tá ligado? ele já mostrava o dedo eu escutava ele xingando tudo por causa desse bronco aqui, tá ligado? ele odiava, mano ele odiava, tá ligado? tipo assim ele mano, ele me xingava muito vocês não tem noção, tá ligado? e tipo eu acabei não gravando ele, né, mano? e aí eu tive que me mudar de casa, né, rapaziada? porque morreu, né, mano? quatro vizinhos puto da vida com você eu peguei e me mudei, tá ligado? aí, mano que foi outro problemão, tá ligado? que foi a super mansão lá, né, mano? aquela casa que tinha a piscina gigante que era a casa que o vizinho já reclamou da cascata, mano tá ligado? o cara reclamou da cascata e, mano, tinha um vizinho ali, velho que tipo assim mano, ele chamou a polícia pra mim, tá ligado? e, mano, ele ficava na sacada vendo o que nós tava fazendo ele implicava com o barulho da Today realmente, mano foi uma merda, tá ligado? tanto que eu fiquei dez meses na casa, mano nessa última que eu que eu morei antes dessa de agora que eu iniciei esse vídeo eu fiquei um ano e meio foi a que eu acho que é a que eu mais fiquei em tempo, tá ligado? e nessa última e vocês lembram, né, mano? eu tinha aquele vizinho careca né? que era chato pra cacete, mano chato pra cacete ele era invejosão não gostava dos carros e tal e não foi só isso, né, mano? tipo, ali naquela casa não teve só aquele vizinho porque como ele ia lá na frente reclamar e eu conseguia gravar ele reclamando vocês foram lá na rua e começaram a xingar a vizinha errada e se vocês fizeram não xinga ninguém não precisa, rapaziada deixa que eu resolvo minhas coisas, mano foram lá, rapaziada inscritos do canal xingaram a vizinha que tinha nada a ver com a história falaram que ia mijar no portão dela cacete a quatro, mano e e o que que aconteceu? essa mulher pegou um ódio mortal de mim, tá ligado? pegou um ódio mortal de mim, mano ela pegou, tipo, muita raiva ela chamou a polícia também chamou a polícia por causa da Tudem por causa da XJ começou a virar um negócio louco louco, tá ligado? e aí, mano até que eu peguei o telefone de um familiar dela, né pra me pegar e tentar desenrolar, né pra tipo assim ah, mano já que é assim quando eu tiver ligando a moto e tal e tiver incomodando manda uma mensagem né e a gente conversa eu vejo o que que dá pra fazer pra amenizar pra amenizar tá ligado? e mano na hora que ela pegou meu contato, velho vocês não estão ligados era qualquer coisa pra ela me mandar mensagem tá ligado? ó seu cachorro tá latindo demais ó seu amigo tá gritando aí tá ligado? meu amigo brincando com o Jack tá ligado? mano surreal, velho ligava o R8 ha de chimaria tá ligado? um dia eu lembro que o Caio foi lá em casa foi o Caio, o Cesar o Matheus e mais uns amigos nossos lá mano antes deles entrar dentro de casa ele já tava me mandando mensagem falando assim mas e aí? o que é que vocês vão fazer aí? que bagunça é essa? tá ligado? rapaziada, mano é cada uma que eu já passei com essas vizinhanças vocês tipo vocês devem ter uma noção né? vocês devem ter uma noção tá ligado? e mano deu um resumão aqui ó do que já aconteceu com todos os meus vizinhos pra vocês, mano é sério eu acho que não ficou nenhum pra trás né? eu quase me esqueci aí do tiozão da frente que tava sempre lá mostrando o dedo, né? o dia que eu me mudei eu lembro que eu cortei o giro na frente do portão dele ele saiu bravo bravo e aí eu saio vazado né, lógico senão eu ia tomar uma pedrada na cabeça não ia dar muito certo né, rapaziada? mano eu sei que tipo assim nessa casa que eu tô agora mano eu já conheci ali uma vizinha né? eu falei pra vocês ali que eu fiz até amizade ali com uma vizinha e tal e pelo visto vai ser mais tranquilo tá ligado? eu acho que é uma vizinhança mais humilde aí né, mano meu penúltimo vizinho ele era muito desumilde muito desumilde o da super mansão tá ligado? ele era muito desumilde mesmo vocês não tem ideia né tipo era aquele negócio de você cumprimentar ele não te cumprimentar e isso as vezes me deixava chateadaço mano porque as vezes eu já vi minha família cumprimentar ele tá ligado? e ele se desfazer mano o que é ridículo né o que é ridículo agora na última mano o careca era invejosão né a gente até conseguiu desenrolar o careca mas rapaziada vocês foram no portão da vizinha que não tinha nada a ver com a história que nunca tinha reclamado ela nunca tinha reclamado tá ligado? e aí mano foi foi zoação tá ligado? bateram no portão xingaram o vizinho cortaram o giro de carro tá ligado? mano fez acabou com a vida da vizinha rapaziada né tipo ai caramba deixa aí nos comentários se você também tem vizinho assim se você já teve problema com seus vizinhos conta a sua história aí nos comentários quem sabe eu não faço um vídeo aí né reagindo às histórias de problemas de vizinhos que vocês inscritos aqui do canal já tiveram beleza? bom rapaziada vou encerrar esse vídeo por aqui muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu e foi 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 e foi